E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alpe Prince com um adesivo dourado do Simple no Scope Uma K47 Bloodsport, Factory New StatTrek e mais 10 facas Slauter incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO Cada dólar depositado é uma chance de ganhar Boa sorte a todos Aí, estamos entrando aqui na conta do inscrito agora Fique feio, cupom SONHO, 100 doleta vai virar 140 e não vai atrás do profite, hein? Ele falou que está com 30 dólares de saldo que dá para a gente usar Só que não, não usarei Karchunski, você vai pegar essas Glock tudo Por que você está com 3 Glock? Por que você ganhou 1, 2, 3, 4, 5 Glock? Tu vai botar para o bolso todas essas Glock Todas Aprimoramentos Ah, tá Onde, 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 onde? Você ganhou essas Glock tudo com 0,67? Caralho Estava dando sorte Pô, então eu vou continuar a sua estratégia Só que agora ao invés de 10, não vai para 100 Quanto que tu estava jogando? 10 centavos, tá? A gente vai jogar 1 dólar Nem ser 100, dá para a gente buscar uma faca mais barata que tiver Naquele jeitão, ó 1 Quem confia, digita 1 Me beitou Bem gostosinho Aumenta para 1% que vai dar bom Vamos fazer o seguinte, ó Ei, ei, ei A gente vai mais 20 tentativas aqui assim, ó 20 tentativas Paga Vamos 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 Paga Toma-lhe Mano, depositamos 100 dólares para ele Estamos saindo com a faquinha de 95 E ainda tem 113 dólares Ai, que good Papito 1 dólar, velho 1 dólar virou a faca Óbvio Várias tentativas, né? Porém, a gente está só com bônus A gente depositou 100 Usando o cupom sonho 100 virou 140 A gente nem começou no saldo real ainda, velho Chama no Profit Irmão, deixa eu ver o seu inventário rapidinho Tu não tem galil, não? Ah, essa sua galil é muito feia Toma, Cromatic Aberration Isso daqui era teu que tu já estava aqui, né? Mas eu sei que se eu deixar isso daqui aqui Tu vai torrar tudo tentando fazer aprimoramento E aqui eu não deixo não, minha mão É Aqui eu vou sacar tudo Vai tudo até essa P90 de 1 dólar Estou nem vendo Estou nem vendo USP Qual que é a tua USP? A tua USP é uma legal até MP... Ah, MP7 ninguém usa M4A1 Ah, já é uma good Bloque a gente já pegou M4A4 Legal, legal M4A4 dele é legal Agente Ah, aqui Você não tem agente Toma A Comandante Mãe Pronto, aí, ó Comandante Mãe Mãe? Mãe Aqui, ó Mãe Chegou a faquinha, Jacla Olha que good, mano Ah, ele não tinha faca, mano 537 Que good Pô, eu gostaria muito de tentar ganhar uma luva pra ele agora Mas pra isso, vamos esquipar uns heads primeiro, né? E pagou a P90 A P90 não, a Teco Teco Caralho, nós devia ter ido na luva Ah, God 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 Lucro é lucro, né, velho? Lucro é lucro Agora tu tem uma Teco Teco também, papi Vamos lá, a gente vai ter que esquipar mais uns heads pra depois ir atrás da luva pra ele Vamos lá, chegou a Teco, inclusive, já Caralho, a Teco veio stat track, hein? Quero mil kills em uma semana, hein? São 85 tentativas de 1,18% Fé Aqui talvez desse pra gente dar uns tirão maior Até dá Mas vamos nessa... Nesse pensamento Vamos na fé Fico feliz por você já estar feliz de qualquer maneira Mas vamos tentar ganhar essa luvinha, mano Paga Tá lá, velho Tá lá, velho O CSGO.net exalta os humildes de coração Ele já tava feliz com o que a gente já tinha ganhado pra ele Agora ele tá mais feliz ainda Tá mais feliz ainda Chama CSGO.net com um sonho 40% de bônus no seu depósito Então a gente saiu pra ele aqui com o depósito que eu fiz de 100 dólares Com a faca, com a luva, com a Teco Teco E essas outras skins aqui, ele já tinha ganho A Glock, a Galil e a gente No caso era 3 Glock, só que eu saquei essas daqui pra ele Estamos com 61, mano Sendo bem sincero, eu gostaria de tentar ganhar pra ele aqui Um agente de TR E aí depois a gente abre a caixa Covert Mano, com 1 dólar Quantas vezes será que a gente precisa jogar aqui pra ganhar? Ô Romanov, seu feed rapaz Opa, chegou a agente aqui Já vamos aceitar a agente Agora a gente pegou o kit Agente de CT, agente de TR Faca, luva Ainda falta chegar algumas coisas Mano, 53 dólares O que eu vou fazer aqui? Eu vou esquipar 3 heads na caixa do Mortal Kombat Que eu ainda nem testei essa caixa Tô testando lá agora É, não foi muito bom Aí a gente vai pegar aqui, ó Vamos pegar as skins tudo E mano, pra finalizar aqui Já tamo no Profit Monstrão pra ele A gente vai pegar duas skins Duas caixas Covert E torcer pra vir uma bem top De qualquer maneira Tamo na good Ó, o M4 Cyrix E o M4x4 Living Color Ok, ok Foi bom, velho Depois a gente vai ver quanto que deu no final das contas Tudo Essa Cyrix é bem bonita Tamo junto demais, Salão É nóis Karchunski Parabéns, viu meu lindo Parabéns mesmo Espero que você tenha ficado feliz Mano, vamos trocar Essa M4 Cyrix dele Essa K-Nightwish aqui É forte Linda Ainda vai vir fio de Tested O que que a gente ganhou pra ele mesmo? Tem que tirar essa P90 Essa agente E essa SSG Foram 3 skins que a gente ganhou pra ele Que foi do saldo que ele já tinha lá Que era 30 dólares Já foi a faca 537 A P90 já tinha pego 50 da Teco Teco 340 da luva A gente já tinha A gente trocou tudo que ele já tinha 2,30 da Glock 18 da outra Glock 13 da Paz7 54 da Scout Isso daqui 42 Mil reais Coloca mais essa K aqui 18 dólares 192 reais 1.003 E mais o Romanova Zada que voltou aqui A gente vai ter que trocar Na verdade eu vou deixar esse Romanova aqui pra tu solicitar Que é a única coisa que tá faltando 8 dólares Olha, então eu vou colocar 45 reais aqui já 1.48 reais 1.140 221 dólares A gente ganhou mais ou menos aqui pra ele Com um depósito de 100 usando o cupom sonho Pô, sensacional Lembrando que a gente ganhou A faca e a luva Com tiros de 1 dólar Chama CSGO.net cupom sonho 40% de bônus do seu depósito Kachuchuski Parabéns, meu lindo Espero que você tenha gostado Tamo junto de mais papi Pô 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 Obrigado.